Foi criminoso, moleque e muleta Maquinado, bem trajado, sem mal elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo Marlucanita Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado Na minha matemática, soma só resultado Diminui aqui já mantigo pra ser cobrado Deu de que é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue Já vem no instinto, aqui é só lobo menor O Ivano na montanha, e no meu prato principal Só carne de piranha, e eu vou dar um rolé Tacando fogo no balão, palmeando de longe Avistando esses alemão, pinote de meme É claro, ninguém derruba, além disso envolvido Nós é piloto de fogo, e eu vou dar um rolé Tacando fogo no balão Tô daqui de giz de fora, palmeando os alemão Pinote de meme É claro, ninguém derruba, além disso envolvido Nós é piloto de fogo, e eu vou dar um rolé Toma, 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 Legenda por Sônia Ruberti